A CIDADE NO BRASIL 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 ou alguém com muita coragem e poderia ter escrito este livro. Coragem iniciativa que demonstra saúde e energia física e moral, perante as dificuldades e os perigos. Mas também se alguém com uma boa capacidade de controlar as suas emoções, o poderia ter escrito. Como explicou o Paulo Moura um dia durante uma conversa que era andável no restaurante, não sei se ele se recorda, mas eu recordo, em situações de conflito, reporta que caso não queira tocar-se em grande risco, tem que pautar a sua atuação com grande racionalidade e não agir por impulsos, pois tal pode fazer a diferença entre viver e morrer. Não sei se reportam que temos desta conversa um dia, um almoço. Isso foi hoje que estava até impossível. Então eu explico aqui isso em situações de conflito, enfim, é um perigo muito grande. Da mesma forma, só alguém com muito mundo, ou seja, com muita própria coisa de reporta, é que poderia usar tanto. Mas não nos surpreendamos. Todos sabemos que nas últimas três décadas, uma parte substancial de Paulo Moura tem sido com grande conflito em conflito em todas as atitudes. Isto é verdade, nós sabemos disso, pelas obras que ele já publicou, que não tem nenhum público para pensar nisso. Ao lermos Uma Casa em Mossul, percebemos tudo isso. As condições do início em que viveu, os perigos, preocupação, as estratégias de sobrevivência, os momentos que sentiu, as barreiras que encontrou e as impotências que lhe experimentou. Uma Casa em Mossul leva-nos ao Iraque, leva-nos à guerra, que há muitos anos foi em aquele país, e que mais tarde alastrou à vizinha cínica. Dito assim, podemos pensar que se trata de um assunto longinho, nada mais errado. Sabemos das profundas divisões que está a causar na Europa, entre as pessoas e entre os governos. Com desprendimento cínico, posso afirmar que não é a guerra em si que remunera a avaliação entre os europeus, mas os danos colaterais causados pela guerra, as várias refugiadas que ela provoca. Todos os dias temos notícias dessas discórdias. Hoje mesmo, portanto ontem, quando eu referia este texto, foi à propriedade dos telejornais que relatávamos o atendimento entre os chefes de Estado e o governo reunidos na Áustria e que convistem a encontrar uma solução conjunta para dar resposta à crise migratória. É claro que em Portugal não temos sentido essa tensão. E estou convencido que tal acontece porque simplesmente refugiados não nos chegaram à porta. E eu penso que isto é muito verdade porque recentemente estive em Espanha e pude constatar que os espanhóis estão muito divididos a esse respeito. Neste momento, a Espanha, como sabem, é o país da Europa que está a ser mais leve dos que antes. E entre os espanhóis, há quem aceita a situação, há quem aceita a criminalmente e há quem sinta desconfortada a pobreza, se arrepende ainda tanto estrangeiro, mas faz um esforço para compreender as circunstâncias. Eu lembro que eu até falava com um senhor que me dizia que causava muita confusão ver aquela gente toda. É o senhor do sul de Espanha. Era aquela gente toda porque isso causava algum desconforto, até mesmo algum sentimento de sensurança. Mas eu lembro de ter visto fotografias de nós, espanhóis, no princípio do século XX, também emigrarmos em Vália para o sul da Véterra. Nós também fomos obrigados um dia a sair em Vália. Ou seja, o homem tinha aquela duplicidade de sentimentos. Por um lado, a rejeitávamos, por um lado, compreendia que também os espanhóis já fizeram a mesma coisa. Vou continuar a ler. Quero também afirmar que apesar de uma casa em Mossul tratar de grosso modo a exploração do Estado Islâmico daquela grande cidade do norte de Iraque, onde tem instalado a sua rifita-la, Mossul é a maior cidade do Iraque, o que aconteceu no verão de 2017. Há pouco mais de um ano. Não estamos a falar nem do passado, nem do algo que tenha terminado. O Estado Islâmico mantém bolsas de resistência de virar aqui na Síria e assim a ideologia não desapareceu. Eu não sei se mantém bolsas de resistência no Júlio, sim, que ainda não tem. E mais que tudo, a ideologia mantém-se viva. Aqui aproveito de falar mais uma vez das notícias dos últimos dias. A conquista de Iguilir na Síria anunciada pelo governo de Damasco nas próximas semanas e que provocará algo semelhante ao que aconteceu quando a conquista de Mossul. Milhares de mortes, mais uma invenção de retrogiados. Eu penso que acontecerá isso quando o Iguilir foi conquistado. Porquê? Que é um dado certo que vai ser conquistado, não é? Como falar do livro propriamente dito? Quando o livro propriamente dito, não vou antes ir para a descomenda, porque cada leitor fará por si. Também não vou fazer considerações sobre o Estado Islâmico. Não é preciso da verdade nisso. Embora defenda que os fenómenos políticos e sociais têm sempre uma explicação. Portanto, o Estado Islâmico cresceu, implantou-se, teve apoios e aderentes e, como consequência, desarrojou o mundo. Eu acho que todas as ideologias, mesmo as mais, as mais lufastas, e que o Valéria estava fazendo pensar no nazismo, elas só triunfaram porque tinham uma base social de apoio. Nenhuma ideologia, na minha opinião, se consegue implantar em lado nenhum sem ter uma base de apoio. E penso que, em relação ao Estado, eles já não fizeram a mesma coisa. Porque se não houvesse uma base mínima de apoio, eles nunca teriam conseguido implantar. É isso que eu quero dizer com isso. Por isso, eu estou a dizer que é bom, que é mau, é só os fatos. Portanto, de aí como é entrei tudo numa casa num assunto, colocou mais que uma vez prancas e coisas desconcertantes. Como quanto ao autor refere, a sua dificuldade em falar com as mulheres, acho que eu nunca consigo entrevistar uma mulher sós. Não sei, não sei, não me recordo de ter lido. Eu li a sós, acho que não. Portanto, a dificuldade em falar com as mulheres, quando nos dá a conhecer a ponta de vista por ser um anfitriado em relação às mesmas. Aqui de um velho e daqui há. eu percebo de elas. As mulheres são para os cavalos. Se a mãe não é uma mulher séria e arrecadada, é pouco currável, teve a filha de que seja. Portanto, se conhecemos a mãe, nunca falha. Isto está na página de um livro. O livro também foi instrutivo para mim, porque aprendi algumas coisas que não sabia. Portanto, explica o lixo no Estado Islâmico. O Paulo escreve Certo modo do Estado Islâmico nasceu no Kurdistão iraquiano, junto à fronteira com o Irã, após bombardeamentos com armas químicas lançadas por Estado a imunicidade de Al-Ajá, a Marça. Em Marça de 1988, muitas famílias fugiram da região, mas as que não puderam fazer a pívida na provença e foram ajudadas por grupos de caridade e beneficência de caridade pelo regiouro. Esses grupos financiados final a haver sordido e outros países do grupo pérsico, que tinham uma organização fundamentalista, designada em mente, o Salafismo e foram endocrinando as populações da região durante décadas. Foi lá que o Jordano Abu al-zakui criou o primeiro propósito do Estado Islâmico com a intenção de multiplicar pelo mundo. O relato que toma a filha a casa em Mossul também é surpreendente quando nos mostra que na cidade de Erbil, Erbil é a capital de Palestão e fica a poucas dezenas de quilópolis de Mossul. São quase cidades próximas, umas probabilidades absolutamente distintas e até o Paulo diz-nos. A guerra mais sem direita do planeta combatia-se a uma zenda de calcão. Ou seja, o Paulo estava em Erbil, que eles fez. Fizeste minha impressão, era bem intenso. Uma zenda de calcão pediu o menú dos gelados. Exibitou-o entre o de baunilha e manja e o de sorvete de natas de chocolate e fruta. Para começar, não morrer o cachimilha, o barco de urbino pediu-lhe um chá. As planadas estavam quase cheias e no interior, o mais perto do grande é grande que o visível não havia menos livres. Era o café italiano, luxuoso e as famílias apelotavam-se para vir a assistir ao grande acontecimento, o Barcelona Juventus, nos quartos finais da Liga Europa. Mais de 155. Porém, o que mais me surpreendeu no livro do Paulo foi, o que mais me surpreendeu ainda não, o livro do Paulo para mim mais notícito é que o livro é de ser um tipo perturbador. E eu tenho aqui dois exemplos do quão que mudou foi para mim. Eu posso dizer que o livro ao final do dia, nove anos de ir para a gama e o que aconteceu é que tive dificuldade de adormecer tão vivida e tão violenta foi a descrição que ele fez e disse que eu vou passar a ver. Ele relata que se encontrou com um grupo de viúvas dos combatentes de lágrimas e diz aquelas mulheres capturadas naquele dia e levadas nos furgões para campos para fora da cidade nunca chegariam ao destino e a saber não vai estar. E continua o cérebro é que num qualquer ponto interminável do percurso todas as mulheres foram mortas a ter. Isto é tudo tirou-me o arro do pé. Outra passagem que ele descreta mais ou menos na mesma parte do livro. Passo a citar. Isto é uma outra situação. Do interior caminho difícil veio destruído quando a polícia tinha montado a sua esquadra provisória ouviam-se os gritos dos prisioneiros que estavam a ser trocados. Segundo Abu Fayyad o investigador da polícia eram todos combatentes do Estado Islã. Pelo pessoal que prestava conversar depois seguiam mortos. E continuou o palco. Fiquei muito tempo a ver outros a serem arrastados pelo chão até a Câmara de Cultura. Depois de arrastados para um caminhão sofrimento inútil derrubando de quem vai morrer. Como disse estas partes portugaram imenso e foi como ficou o mais do livro foi de facto estas descrições de barbaridade. E eu vou ter uma perguntada ao Paulo que deve ser vivia se eu e se eu neste tipo de situações. Como se sentiu que faça uma tão grande manifestação de barbárdia? O que é que eu perdi outro? E hoje termino deixando este grande ao Paulo. Porque eu nunca passei por uma situação dessa mas de facto não sei não sei o que é que faria como é que poderia gerir mas penso faltando um palo que é que poderia responder. Bom, boa tarde. Acho bem que seria uma entrevista e depois vocês também podem perguntar coisas. Boa tarde a todos. Muito obrigado José Luís e Suzana e alegre que é uma terceira vez me receber aqui é fantástico. Eu adoro este site deste lugar. Se eu fosse ainda iria passar para cá a vida. Respondendo à pelo José Luís. Essa passagem que lês tipo que lamento defender curar o sono mas isso mostra que és uma pessoa sensível e que percebes coisas. A mim também ter o sono a ter vivido isso e perturbou-me muito essa situação em particular que a mim referees que é um colunor de toda a cidade de consul e isso passa a ser consul nocidental onde ainda estão a decorrer os combates entre o Estado Islâmico e as forças iraquianas. Nos últimos dias os últimos dias em que as forças do Iraque tinham ordens para não fazer prisioneiros era para matar toda a cidade não me deixar ninguém vivo incluindo as famílias dos combatentes foi o pior período de barbárie total e por isso também eles não permitiam jornalistas nessa altura e eu entrei assim enquanto destino porque já não eram atribuídos licenças para os jornalistas poderem estar lá o trabalho de lhes ser feito sem testemunhas que é uma coisa que acontece muito nas guerras há uma fase em que é preciso uma espécie de limpeza em que não pode estar ninguém para destruir quando as coisas realmente terríveis acontecem nessa situação eu estou em Mossul Ocidental e eles estão na zona da cidade velha perto da mesquita principal que é a mesquita da Alnui estavam ainda a correr os combates então as forças as comunidades estavam a fazer a levar presos as mulheres com as crianças esposas dos combatentes então até isso que eu assisto a uma caminhonete que vem caixa aberta cheia de mulheres então eles estão todas nessa caminhonete que supostamente iam dali para um campo de refugiados que eles tinham especial nos arredores de Mossul depois vinha a saber que eles nunca checaram o mapa porque pararam o caminhão a meio do caminho e mandaram-nos todas e ao mesmo tempo havia prisioneiros dos combatentes homens do Estado Islã que estavam a ser torturados para confessarem se bem que não havia ali a tricotes o interrogatório não era para eles dizerem sim ou senão era para dizer sim para eles fazer-se ir desmatarem então era um interrogatório digamos com o objetivo de uma espécie de vingança não era propriamente para eles ter a mesma verdade e assim claro e a humilhação também é preciso ver que é uma situação de guerra em que essas pessoas que foram julgar eram a combatê-los estiveram a combatê-los com companheiros a morrer etc portanto é uma situação emocionalmente extrema em que não há qualquer tipo de regras ou mesmo as leis de guerra que se aplicam que se devem aplicar nas próprias guerras aqui nem essas são aplicadas portanto não há nenhuma compaixão com os prisioneiros a respeito com ninguém etc e o que eu descrevei nesse capítulo que a mim me chocou muito foi houve aqui um episódio e isto tem muito a ver também com a minha reação pessoal porque este livro como reparaste não é propriamente um estudo sobre o estado islâmico não pretende ser isso nem conseguiria ser é mais um relato da minha experiência pessoal lá portanto é o que eu vivi é o que eu senti e eu pretendo que através disso do meu descunho pessoal e subjetivo eu consiga dar uma ideia do que aquilo é uma imagem do que é o estado islâmico através da minha experiência portanto em muitas e muitas partes do livro é mais sobre mim do que sobre o que se passa sobre a forma como eu reajo às coisas e o que aconteceu comigo foi algo que depois me levei a portugar a forma como eu depois refei o seu livro aquelas mulheres eu quis entrevistar elas eram as esposas dos guerrilheiros do estado islético muitas estavam com o Pebeza ou com o Cole e viriam as mulheres que tinham que viver no isolamento nos últimos anos com aqueles combatentes que são as pessoas mais mais clandestinas do planeta que não é nenhum jornalista que nunca tenha uma entrevistada uma daquelas pessoas com maravilha daquelas famílias do estado islâmico em que tinham escravos em casa é uma coisa difícil de compreender para nós uma coisa medieval pior que a da direita que se teria como por exemplo para dar alguns exemplos o estado islâmico voltou a ter a lei da escravatura voltou a ser permitido ter escravos as pessoas tinham escravos em casa e principalmente escravos os homens tinham escravos raparigas raptadas que eram escravos sexuais e que viviam na casa e tinham também crianças que trabalhavam eram computadas e tem boias e isto era a realidade daquelas famílias eu quis falar com estas mulheres queria entrevistá-las e tinha um tradutor comigo como nessas circunstâncias é importante trabalhar com um guia um tradutor que é o Paulo Lara que é preciso um tradutor e guia alguém que me passou por um caso um chamado fixer para alguém que nos conduz e eu pedi para eles entrevistarem as mulheres que estavam na carrinha porque tinham oportunidade de momento um bocadinho enquanto os polícias estavam ocupados e eu pedi ali falar com elas e o patrão todo não me ajudou teve medo não quis aproximar disse que não não queria ser não queria não queria não sei o que eu tive a livre é verdade é que eu acabei por não falar com elas e depois elas foram embora e eu vim a saber que elas mudaram todos e eu fiquei com um reputimento de remorso uma coisa estranha por não ter falado com elas por não ter falado e principalmente contra mim próprio por não ter insistido porquê que eu não insisti porquê que eu então dando as moleque deixei que eu estou pronto não existi com ele ele era apenas perdiçoso era incompetente despediu no dia seguinte mas ele não quis e eu não existi não o obriguei e deixei e eu pus-me a pensar depois e esta coisa terrível que é será que eu não existi porque sabia que elas iam morrer e por isso já não valia a pena entrar com elas um sentimento que às vezes os seres humanos têm em relação àqueles que já não compram aqueles que sabemos que vão morrer ou isto agora é transposto para um nível mais geral humano aqueles que dizem que estão velhos que podem morrer em breve que estão doentes ou pessoas que nós sentimos que já não podem fazer nada só nós que já não contam que já não temos que já batido na sociedade já nunca nos poderão ajudar em nada e portanto tendemos a desprezá-los e não nos dar tanta importância como damos aos outros e nas guerras acontece muito isso as pessoas que estão marcadas por morrer tratam-nos começar a ser mortos no fundo é o que acontecia aqui daí eu falar também deste sofrimento inútil desses homens que estavam ser triturados e voediam matá-los a seguir para que aquela tritura eles estavam a sofrer para que fazer aquele sacrifício e não o que se iam morrer e portanto era uma vida e um sofrimento totalmente inútil e o que acontece é como se já estivessem mortos e portanto eu interroguei-me a paralelo de todo o horror do circundante e do que o que se passava sobre mim próprio é que será que eu também já não dei muita importância a aquelas do mesmo porque sabia que elas iam morrer portanto é como se já não estivessem cá o livro é muito assim ou seja é muito eu pôr meio à prova confrontado com esta realidade extrema e foi esse o motivo que me levou também a ir a poderes do local e que eu procurava isso mesmo eu sabia o Estado Islâmico é uma realidade absolutamente estranha para nós difícil de entender muito diferente dos nossos valores do que achamos de ser o correto a forma como eles se comportam e o que eles acham de ser o correto que não é só um bando de criminosos estavam a cometer crime não era um Estado com as suas leis com os seus juízes com os seus governantes e portanto as coisas que eles faziam estavam escritas na lei não eram criminosos era tudo feito como sancionado pela lei digamos eles não tinham nenhum crime estavam a agir bem mesmo quando matavam não podiam escravos estavam a agir bem de acordo com a lei eu tinha muita curiosidade de entender isso de aproximar-me o mais possível desta realidade para tentar de alguma maneira o mais possível compreender isto sendo que esta realidade do Estado Islâmico por um lado é assim tão estranha para nós e ao mesmo tempo é totalmente inacessível para o nenhum jornalista que já estava lá ou melhor alguns estão mas já não voltam é uma realidade que é uma espécie de coisa uma aquelas miragens de zero uma pessoa vê-la ao fundo de miragem e quando chega lá a gente desapareceu o Estado Islâmico é assim um jornalista quando se aproxima suficiente que ele puder estar lá é raptado e preso e morto portanto nunca mais volta para contar nada ou então há casos de alguns jornalistas há alguns problemas que também refiro neste livro que eu vejo muito curioso pelo menos um caso de um jornalista que foi preso e raptado e preso no Estado Islâmico e ficou a vida lá em Vossô e a certa altura Vossô é um jornalista a editar vídeos na internet de reportagens e contando aquilo que se passa como se fosse já do lado deles apoiando e verificando as atitudes dos competentes do Estado Islâmico e etc ou seja ele converteu-se nunca saberemos se ele foi obrigado a fazer aquilo até para contar uma arma e dizer não fazes isto ou morres ou se ele próprio se autoconvenceu é uma coisa estranha muito gente a perceber mas a verdade é que ele é um jornalista que conseguiu entrar no Estado Islâmico mas quando os pobres já não é ele já está com os olhos de alguém lá já mantendo nossos olhos ou seja nós perdemos o olhar quando entramos para a fronteira porque em certo momento já não somos nós já estamos lá já não somos nós portanto já não podemos contar portanto nesse sentido é uma realidade que nunca podemos apoderarmos dela nesse sentido a compreender mas eu tinha um grande mas eu tinha um grande fascínio de polícia para ser o mais possível o meu plano foi ir para Moçul no momento em que a cidade já estava a ser libertada portanto já se podia estar lá porque várias zonas da cidade já estavam controladas por as forças daqui a anos mas ao mesmo tempo ainda estavam lá os planos ainda estavam os combates a decorrer e a cidade ainda estava há dias ou há semanas naqueles zonas que eu estive sobre o controle de polícia um pouco antes e portanto os coisas estavam muito frescas ainda as pessoas contavam como é que foi os homens de todos tinham acabado de rapar a barba não é? porque uma semana antes era obrigatório ter barba e eram presos e mortos não tivessem barba não é? um conjunto de regras absurdas outra das realidades só para terminar eu queria se vocês poderiam fazer perguntas portanto outra realidade que me chocou nisto quer dizer há vários uma delas é uma delas é nesta grande a história do islâmico pelo facto deles não serem afinal tão estranhos tão diferentes de nós como eu pensava ou seja há muita coisa ali que nós vivemos que eu vejo que também está a acontecer no ocidente nos nossos países designavamente esta deriva para cada vez mais conservadorismo cada vez mais autoritarismo foco de democracia cada vez mais a importância da religião da política tudo isso é uma tendência que está a acontecer no mundo islâmico o estado islâmico é o nosso país mas também está a acontecer cá também está a acontecer no mundo islidão claro uma outra dimensão nós estamos mais protegidos mas também também está a crescer outra realidade que nos expulmo é aquilo que o livro dizem como a banalidade do mal que é um conceito que o negócio anarente utiliza em relação aos nazis e é uma analogia que ocorreu muitas vezes neste local como aquilo era tão versículo para a marcha dos nazis isso é através dos filmes através de muita coisa que se escreveu que se tem sabido sobre como era a vida na Alemanha nazi como funcionavam aqueles dirigentes pessoas estruturadas pessoas que utilizavam como desconsegração etc eu senti muitas vezes que as coisas eram muito parecidas nomeadamente neste palco de fenómeno da banalidade do mal que se vai ficar isto a facilidade e a naturalidade é que as pessoas quase todas aderiam a esta realidade do mal absolutamente que é a personalização do mal propriamente quando as pessoas de repente aceitaram que eram alguns três escravos em casa de um momento para outros aceitaram e não de ninguém eu entrevisto também aqui no livro uma rapariga que foi escravo de uma rapariga Yazidi que foi adaptada e foi escravo durante três anos e portanto teve vais proprietária que foi vendida no mercado vive numa casa depois o dono foi considerada do seu a um empregado veio depois ganharam um posto de fronteira isso uma delas estava ali essa espécie de serviço para os foi passada da fronteira depois passou tudo isto no estado islâmico e eu perguntei se durante e entretanto foi vendido no mercado escravos para o ar livre também que era exporado naquelas carrinhas com uma universidade com toda a gente a ver perguntei-lhe se alguma vez alguém a tinha apoiado ou tinha dado uma palavra de conforto tinha dito que não concordava ou a tinha ajudado mas que não ninguém nunca numa cidade chegou a ter quase três milhões de migrantes mas já não foi vendida no mercado escravos na rua foram elas as mulheres numa carrinha em caixa aberta para postos na vualita serem vendidas não houve ninguém que tivesse uma palavra de apoio ou que tivesse como concordado nas próprias famílias onde ela viveu as próprias mulheres seria pensar que as mulheres tinham alguma solidariedade para com ela as próprias esposas do mundo dela não elas foram os piores as mulheres mas que a goiaba estava a fazer até um exemplo contra ela nunca ninguém ajudou para ter que fugir mas quem ajudou foi porque além também era entre 7.13 porque também podia fugir ou ali uma espécie de troca de favor não foi porque não pudessem ter que ficar para ajudar a sociedade inteira portanto ou seja isto mostra-nos como os seres humanos vivendo uma sociedade com este tamanho haverá todos os seres humanos há pessoas boas formadas pessoas muito curtas são alfabetos e outros não há pessoas com doutorados com doutoramento aliás um dos mestres líderes do Estado Islâmico são pessoas muito cultivadas muito cultas e portanto não é uma camada de malfeitores que muitas vezes vai se pretratar não são pessoas que sabem o que fazer e muito cultivadas e que não é grande base teórica pois esses eram iguais eram os que eu eu estive numa universidade a falar com as pessoas que eram a mesma coisa não houve ninguém que tivesse dito uma coisa portanto isto mostra-se provavelmente todos nós naquela circunstância que temos como a gente vai nos pensar e é um pensamento terrível pensarmos isto e isto é das coisas que foi mais evidente para mim e também mais juntos nesta realidade pronto pronto agora respondemos a pergunta não sei se tem não sei se tem não sei se tem tanta coisa que se pode falar em relação a isto não sei se a senhora concorda é estou tudo isto é algo mais pessoal quer dizer que você é portões de guerras e se tem uma espécie emocional, como você faz para não se ter, digamos, ganhado por isso. Há casos, jornalistas, que é o trabalho de se trocar em uma próxima parte. É uma espécie, uma espécie, uma espécie da sua vida, a espécie da sua vida, a espécie da sua vida. É isso que é o que está falando, eu disse, naquela conversa que tivemos, que era um pouco sobre isso. Há várias coisas, por um lado, eu também, sou professor de jornalismo, e o que eu digo aos meus alunos é que este tipo de trabalho, em trans de conflito, não é para todos. Há outro tipo de jornalismo, não é preciso que toda a gente pague. Porque às vezes pensa-se que esta é a forma, mas às vezes até os jovens acham que isto é a forma mais nova do jornalismo, acham que isto é que é a aventura, isso cabe aí, há tantas coisas que podem fazer de aventura, não é preciso ir para a guerra, porque às vezes não tem cuidado nenhum, não é, não há tentas nenhum. Mas, de facto, eu acho que é preciso ter um tipo de personalidade, claro. Claro que é preciso ter experiência, etc., mas não é toda a gente. Por mais que pensa que tenha, há pessoas que vão uma vez e percebem que não há problema. Mas, é só uma coisa, não tem mais uma coisa, mas é um tipo de trabalho que me torna, não é? É um tipo de personalidade. Sim, passa-se pela fora, obrigado. É, perigua-se, eu não sei. Na verdade, é só uma coisa, mesmo no jornal ou no trabalho, quase toda a minha carreira, deu a público, este tipo de trabalho nunca foi previatório. Sempre foi voluntariado. Porque, porém, um carinho mesmo diz que tu vais para este evento e tens que ir, até porque isto não funciona, às pessoas que, e um jornalista que não se senta à vontade, pode ser privado para a pessoa, tem que fazer um bom trabalho para ter avaliado as situações. É preciso ser um tipo de comunidade própria, é que no fundo não existe isso. Não é a pessoa ser insensível, porque também ser insensível não é... Os homens que têm sensível não fazem o bom trabalho. A sensibilidade é muito importante. Mas a pessoa tem que ter um grande controle sobre as emoções. Ou seja, a pessoa quando está numa situação de perigo, de grande... muito vulnerável, e que não se sabe o que pode acontecer, ou sabe quem tem problemas, que são os inimigos... Isso é um pouco difícil, não é? Tem que conseguir manter o seu tempo. E manter a racionalidade. E saber o que é que tu deve fazer. Depois que eu preciso, quando chegar a casa uma semana depois, enfia-se no quarto a chorar, ou o que quiser, mas é depois. Enquanto está ali, tem que ser racional, tomar decisões muito ponderadas, calcular os riscos, calcular os riscos, por exemplo. Que é uma das coisas que eu me pergunto aos meus alunos. E a pergunta-lhes. Vocês imaginem, eu tenho uma situação de guerra. E há a possibilidade de virem para aquele local, que é ali a frente dos combates, que é o nosso local perigo. Há a possibilidade de virem. E vocês recordem as informações todas sobre o perigo, que existe, é perigoso, não é? E chegam à conclusão, depois de recorrer duas informações, que tem uma probabilidade de 1% múltipla. 1%. Como é que é? Pronto, não é? Então eles dizem, claro, 1% vamos, mas isso não é nada, é 1%. Isto é louco. 1% é mais. 1% eu não vou. 1% é muito. 1% significa... Uma pessoa que vai uma vez na vida, no princípio, sabe-se. Uma pessoa que vai 100 vezes, morre nunca. Portanto, ou seja, é o que distingue um profissional. As pessoas que passam uma decisão de perigo uma vez na vida, que é o que acontece com a maior parte de nós. Uma pessoa que vai, não é só jornalista, as pessoas que trabalham nestas zonas, organizações humanitárias, etc, muita gente, tem que calcular os riscos de uma forma muito racional, não está a arriscar a vida de todos os dias, não é? Portanto, isso tem que ser, a pessoa tem que manter a capacidade racional de fazer esse cálculo. Dito isto, depois também pergunta muitas vezes, e depois como é que a pessoa recupera? Como é que a pessoa se cura do trauma? Não fica traumatizado com as coisas que viu, com as coisas que viveu. Às vezes não é só as coisas que vimos, é aquilo que eu vos falei há pouco, eu fiquei nobre numa situação, como eu lidei com aquilo. Outras coisas, às vezes terríveis, é eu estar em situações que eu penso que, provavelmente, teria que ajudar aquelas pessoas a me ajudar. Também o meu trabalho não é ajudar as pessoas, acho que é ver, até esse que eu ajudo. Mas há momentos em que eu tenho essa dúvida, será que havia a largar o bloco de notas e umas ELIs nas pessoas, não é? E, portanto, essas situações também nos traumatizam a nossa relação com aquilo que ficamos com problemas de consciência, se agimos bem, se não agimos bem. Agora, pergunta-me, como é que o mundo todo se cura? E a resposta é, não cura. Não cura, nem é preciso dizer isso, não é? Porque também há muito essa... Eu acho que há muito essa ideia na nossa sociedade, de que tudo se cura, não é? Porque há muito essa ideia de que a pessoa dê um trauma e depois, ou um tratamento e tal, e tudo. Mas não, estas coisas a pessoa não se cura. E eu também não quero curar, não é? Porque, quando há significado, eu queria ficar alienado com a consciência daquilo que vivi. Há coisas que eu vi, que me fizeram não só ficar com insónias, e que tomam todos os problemas pessoais, como até a minha opinião sobre o seu ântero humano, etc., alterou-se dessas coisas que eu vi. E ficou assim que não vai mudar mais. Ou seja, eu fiquei com os nossos ferimentos. Eu já fico ferida. E fica. Eu acho que foi o que aconteceu. Uma dessas, e eu também fiz o que não aconteceu. Falou aí da... A Mara, a Mara, que dizia que... As cartões graças... Não dá graças a... Não dá graças a... A penalização do mal. Sim. O que é que, para si, é a raiz do mal? Passa a explicar. Disseram aí, aliás, disseram os dois, que o Estado Islâmico cresceu, ou... Como assim, havia gente, que até tinha uma base de apoio. Ou seja... E... E... E o Estado Islâmico, como... Coisas que tomam as... Se calhar não tomam as... Porque, no fim, as elites cumpriam... Cumpriam... Aquelas leis da guerra, não é? Portanto, quanto eu sei, os alemães, os oficiais... Os oficiais... Os oficiais... Da resistência... Eles cumpriam... Cumpriam... Ou, pelo menos, tentavam uma aparência de cumprimento, e esses, nem se importam com nada, não é? Nem há aparência, que não é a coisa nenhuma, não? E... E... A pergunta é, o que é que, na sua opinião, faz, e, assim, neste caso, como os outros, nós até sabemos, quantos enfrentamentos políticos levaram a que o Hitler tivesse aquela puxança, que basta nós devemos saber, até jogos olímpicos, e não sei o quê, quer dizer, aquela Alemanha... Aquela Alemanha... Foi eleito, foi eleito. Sim, foi eleito. Sim, foi eleito, muito rapidamente, aquela Alemanha, exultada com Hitler, não é? Pronto, e isso era resultado do Estado, do Estado, dos outros, do que existia, não é? Portanto, o que é que, para si, é a raiz do mal, da neutralização do mal, é o Estado de Hitler, não é? Como é? A raiz do mal, é o que é que parece que é, a raiz do mal? É, você respondeu... A raiz do mal, isto é o mal ali, Não é, aqui, o que eu posso dizer, e por não que observei lá, é que, de facto, também aqui, tal, tal como os nazis, como o Gustavo já disse, houve um grande apoio à população. Quando o Estado de Hitler entrou em Sul, nem houve combates. Apóstolo, por exemplo, os brasileiros estavam lá, até para o fim de vez, mais em uma dose... O que é que a população, porque é que a população, apoiou? É, há várias razões. Porque aí é a gente. Mas há sempre razões, elas não são suficientes para explicar o que aconteceu, não é? A pessoa pode dizer que na Alemanha também havia crise económica, havia o orgulho do alemão, mas ela justifica um facto, não é? Aqui também havia, se calhar, provavelmente até mais justificáveis, digamos, porque nesta região há grupos religiosos separados com problemas que já estavam atentos uns contra os outros. No caso de Mossul havia, por exemplo, principalmente os chinitas e os sunitas, não é? Mossul, depois, desde a Guerra Mundial, tinha, no momento em que o senhor não saiu um governo, quando vai para os sunitas, passou a ter um governo de chinita depois da intervenção americana. E os chinitas decidiram, não sei se não me simplificaste muito, mas decidiram vingar-se das sunitas. Então, o governo chinita começou a oprimir e entrar em maiores populações sunitas. E, portanto, a regulação de Mossul, que é meio-terno de sunita, tinha um grande ressentimento contra o governo de Baghdad. Eles só protegia, eles viram como protegendo os chinitos, e, portanto, aparece o Estado Islâmico, que são sunitas, e as pessoas vêem isso com simpatia. Isto por um lado. Por outro lado, as pessoas da Estatagem também já são muito conservadoras. Esta questão da forma de tratar a mulher é igual, estes casos aqui que eu conto não são pessoas do Estado Islâmico, são pessoas que eram contra o Estado Islâmico, moço, mas a maneira de tratar a mulher era uma coisa, não era uma diferença. E, portanto, o Estado Islâmico era um bocadinho mais conservadoras, ainda mais. Mas, para muitas gentes foi visto como, imagina, uma comparação mal-perfeita, mas um governo um bocadinho mais conservador do que o Estado, mas, apesar de tudo, não gostava, não gostava antes, não é? Aceitava. Para muita gente foi visto assim. Para os sunitas, claro. Para os xiitas, ninguém viu assim. Os xiitas foram quase todos mortos logo no dia seguinte, não é? No dia seguinte, a eles chegarem, fizeram fuzilamentos coletivos e começaram só por serem xiitas. E, portanto, eu ouvi coisas incríveis. Um homem mostrou-lhe uma carta, disse que os dois irmãos dele, porque são xiitas, ela é uma família xiita, os dois irmãos foram assassinados pela polícia, foram mortos, executados. E ele mostrou-lhe uma carta da polícia, que eu depois traduzi e eu até trouxe, seria uma foto da minha carta, em que explica uma carta da polícia, assinada depois pelo juiz, com uma linguagem formal, a informar que os dois irmãos tinham sido executados pelo nome da morte, pela razão de serem xiitas. Portanto, o tribunal, como uma carta para a família, justificando, começando a uma justificação, de facto, de serem, de ter uma religião diferente, foram assassinados. Até qualquer ponto, na África do Sul, eram procurados por serem crimes, não é? Era uma razão. Pronto, aqui também há que ver, ou seja, a população não era toda uniforme, homogénica. Portanto, os xiitas, claro que não receberam bem, mas a população muito sunita, por estas razões, porque havia, já há uma vez, recentemente, contra a autoridade que estava, receberam bem os novos exigentes lá. Depois, não quer dizer que não sejam arrependidos, acho que sim, quase toda a gente. Porque depois, de facto, mexia depois com a vida cotidiana de pessoas, é isso que eles estavam mais perto. Porque não é só o facto de elas verem que as pessoas são mortas. E isso, apesar de tudo, é uma coisa engraçada também, terrível, é estas questões. Apesar de todas as pessoas habitam-se mais facilmente a verem, portanto, de fusilamento, de matarem gente e a enterrar-me de em baus comuns, como no meu vídeo. O segundo, eu estava a dormir, era uma bala comum, que não tinha milhares de corpos. As pessoas habitam-se mais facilmente a isso, do que, de repente, para um problema que estava mal. Para poder fumar. É a bebida fumar. E eu conheci pessoas que me contaram, mães chorosas, que me contaram que um filho foi preso e morto porque era para 10 graus. Quer dizer, as pessoas não se importavam de ser mortas para poder fumar, não é? O valor que depois as pessoas vão a essas pequenas coisas, pequenos parceiros humanos. Fumar, quer dizer, a pessoa pensa fumar, eu tenho para ele ser morto. Até faz bem, as pessoas deixaram fumar, mas vão deixar. Não, a pessoa não é capaz de se deixar nadar para poder fumar, não é? Ou para ter um telemóvel. Isso, portanto, nisso, nessas coisas que afetavam a vida cotidiana, portanto, uma liberdade mínima, as pessoas aí ressentiam-se muito e estavam contra, de facto, os novos exigentes. E, portanto, quando for empresário, se falar da libertação, ficaram muito contente. Claro, em relação ao mal, isso aí não há muito mais vasco em relação a não só esta situação aqui, mas aquilo que eu tenho visto... Nós achamos mal, claro. Sim, o comportamento humano que eu vejo em situações extremas de guerra, de conflito, e, principalmente, em situações em que as pessoas podem fazer o que quiserem, não é? Uma coisa é nós vivermos num país com uma lei, de saber, sabemos todos aqui que, de repente, vocês não gostam do que eu estou dizendo, ainda é mentiro, em princípio, porque se eu fizer isso, vai preso, não é? Portanto, a pessoa, pronto, não sei se alguém aqui está confrontado, mas estiver, sei que vai ficar afariado porque têm essa ameaça. Agora, estamos numa situação, imagino, e isto é uma coisa que acontece muito em todas as zonas de conflito, são situações de impunidade total. A pessoa sabe que se matar alguém não ainda acontece nada. Não acontece nada, é normal. Até que, se calhar, os amigos aplaudem. Eu tive uma discussão aqui na Seixene, eu lembro-me dos noitares todos, que tinham uma mania de me apontar a meter na nossa cabeça, porque tudo não tem nada, pelos cursos bebês. E ali eu sabia que os números de oficiais até lá, então, não se sabiam se já tinham morrido 20 mil pessoas ou 60 mil. Oscilavam. Ou seja, mais ou menos um. É que não iam fazer diferença nenhuma, não é? Bom, nesse tipo de situações, em que as pessoas podem realmente fazer o que quiserem impunemente, como é que as pessoas se comportam? E é aí que nós vemos muito bem a natureza humana. O homem, o ser humano é por natureza bom e é a sociedade que o se torna mal. Ou é por natureza mau e a sociedade eventualmente vai também a mulher. Ou através da educação, etc. E a minha opinião sobre isso, depois de muitos anos de cumprir conflitos e guerras, é que é o mal que elimina o ser humano. E o bem existe, mas é preciso ser construído. O bem custa. O bem é preciso de um esforço. Ou seja, naturalmente somos maus, mas podemos ser educados pelo bem. Ou seja, o bem é uma coisa mais difícil considerarmos. É de uma opinião. É de uma opinião. Agora eu vi a essa opinião. É de uma opinião que alguém sabe que eu estou com uma visão de dizer. Há sempre da geração formal. Então eu daí posso concluir que, como muitos colegas de seus e outros, o pessoal que eu não meca, de facto, dizem que eu não vou matar o que sabe a moçaína, tem que desmontar. Isto é o que vai matar o Toninho, que eu não vou ouvir. O que é o que é? Do deserto. Há ali de lá. No cadáver. No cadáver. Portanto, ele, de algum modo, assegurava e agregava-nos aqueles cruzes. É verdade ou forte com isso? Ou seja... Olha, eu estou e não estou. Porque no Iraque, por acaso, estive lá o tempo de Estado de Moçaíro. Três vezes. Ano, portanto, já depois da Câmara da Primeira Guerra, que houve em 90, 91. Depois da guerra foi em 2003, não é? Entretanto, esteve o tempo de Estado de Moçaíro. E eu fui lá, convidado pelo regime. Eu era considerado um amigo do Iraque. Era a única maneira de visitar o Iraque. Eles convidavam os jornalistas. Eu estava lá na lista e quer chamar os amigos do Iraque. Eu? Ótimo, porque assim podia ir. Então fui. Eu fui uma vez assistir ao... É um bocado fantástico. Foi o Festival de Música da Babilónia. Que é um festival musical. Nas ruínas da Babilónia Antiga. Mas as ruínas não são ruínas, não é? Porque o Iraque do Saíro mandou reconstruir as ruínas. Portanto, tem os palácios todos. O Nabucodonosor, como não nos era uma anca. Um crime. Os arqueólogos acham que nunca... Reconstruiu a Babilónia. E nesta Babilónia Antiga. Construída. Há um refazismo. Todos os anos. Um festival. Um festival árabe. E eu fui convidado e fui lá a assistir. Depois fui também convidado ao referendo. Sobre o ano seguinte. Sobre a minha presidência. Em que ele ganhou com 99,99% das votos. Eu fui lá várias vezes no tempo do Saddam. E depois fui. Durante a guerra. Depois do militarístico. Durante a guerra com os americanos. E depois fui lá. Várias vezes agora. Depois. O que eu posso dizer? De facto. A guerra dos americanos. Destruiu completamente a guerra social. Ou seja. E depois o irónico disto. É que a guerra que foi feita. Em nome. De combater o fundamentalismo islâmico. Dizia-se que o Saddam Hussein era. Amigo dos fundamentalistas islâmicos. E tinha árvores de destruição racista. Mas químicos. Biológicos. E nucleares. E claro. Foi fácil de mostrar. Que nada disto era verdade. Ele não era amigo dos fundamentalistas. Pelo contrário. O Saddam Hussein. Ele quase nem acreditava em Deus. O Iraque era relacionado a laica. Não havia nenhuma relação com os fundamentalistas. Isso foi muito orientado. Nos americanos. E também não tinha árvores químicos. E não as minhas. Depois foram lá. Não havia nada. Mas agora. Depois da guerra. Sim. Agora são de facto. O Iraque é o principal centro. Do fundamentalismo. E usa o armo de química. Construiu todo tipo de armas. Sabe só o quê. E o facto é. Os Estados Unidos não estão lá. Ou seja. A guerra. Aquilo que pretendiam lá e combater. Fez decidamente nascer disto. Portanto. Todos os problemas. De certa maneira. Que existem hoje. Num mundo e nesta região. São provocados. Por essa guerra dos americanos. Contra o Iraque. Dito isto. Portanto. A verdade é que o tempo dos Estados Unidos não é melhor. Não é melhor. Talvez não fosse pior. E muitas pessoas não olharam por longe. Dizem. O tempo dos Estados Unidos é que estávamos bem. Assim. Um pouco como aqui. O tempo dos Estados Unidos é que estávamos bem. Não sei se acreditam que os Estados Unidos. Não sei se acreditam que os Estados Unidos. Mas muita gente acredita. E às vezes há uma... Como também em todos os países comunistas da Europa. Há pessoas. Muita gente acha que o tempo dos Estados Unidos é que estávamos bem. Então tenho sempre esta ideia. Quando estes tão mal no presente. Voltar a uma espécie de paraíso perdido. Antes é que era uma época. Apesar de tudo estávamos bem. Apesar de tudo havia de segurança. Apesar de tudo. Toda a gente tinha que comer. Apesar de tudo. Apesar de tudo estava de isqueira. Era tudo uma maravilha. Exato. No Iraque também dizia isto. O tempo do Saddam. É que era bom. Mas não é. O tempo do Saddam eu estive lá. E aquilo era. Era um regime de terror. Absoluto. Era aquilo que era aqui em Portugal. Antes de abril. Mas vezes sem. A pessoa dizia em qualquer coisa uma mesa num café. Era um regime de desaparecimento. Era. A especialidade do regime eram os desaparecimentos. As pessoas desapareciam. Mas há milhares e milhares e milhares de pessoas desaparecidas. Aliás quando eu estive lá. Depois da guerra. Quando os americans entraram. Muita gente. Eu estive depois com muitas pessoas. Que tentaram encontrar os familiares desaparecidos. Eu estive ali numa situação. Incrível. Foi numa. Num sítio onde. Era um edifício da polícia. Que tinha sido bombardeado. E então havia um grande monte de gente lá. Dizer que. Achávamos. Porque havia esse rumor. Que no subsolo dos cabos. Era uma prisão. E onde estavam os prisiones vivos. E então. Era que estava de destruir. Era o claro capitão. Não havia nenhum acesso às cabos. E as pessoas estavam lá todas. E punham o ouvido. E diziam que não haviam gritos. Lá em baixo. E que estavam lá gente. E as pessoas achavam que estavam lá os familiares ainda. Estavam lá. E estavam lá. E estiverem ali um dia inteiro. E até fui eu. Que fui chamar as forças americanas. Para ir lá ajudar. E tiveram que me dar esta. Tirar de botão. Tirar de tudo. E as pessoas diziam que eu o viam. E até o bom me disse que tinham visto. Um telefone mal. E aí que telefonou para alguém. Lá de baixo. E depois já estavam os americanos ali agora. Mas não viam. Vi. Está-me na tela. Uma grande ideia. As pessoas acreditavam. Eu não estava nem bem. Claro que não olhei lá na área. Não apareceu ninguém desses aprecios. Nem o facto de ser todos mortos. Portanto, para dizer que eu não sei o que é melhor. Agora, que fosse um paraíso de antes. Igual é que tudo destruiu. Também não é muito. E nem o livro e o cadáfio. Não é muito. Estava a ouvir o Paulo. Vinha a lembrar-me. E a proposta da pergunta. do Dr. Garcia. Aquela teoria do Marco Ferro. Aquela história da humanidade. É a história do ressentimento. E é aquilo que faz. Muitas vezes. Essa contradição do ressentimento. É que faz avançar. Em diversos serviços. A outra vista. E, por outro lado. A mãe que estava ouvindo. Eu lembrar-me daquela. Dérima. Que acho que é. Máximo. A seguir por todos. Por todos nós. Que é do Teixeira de Pascoais. Quando ele diz. Nós não somos só isto ou aquilo. Não. Não somos só isto ou aquilo. Somos isto e aquilo. Isto e aquilo. Tudo depende da circunstância. Cada um de nós. Cada um de nós. De certeza absoluta. Cada um de nós. Que está. Já fez alguma coisa. Que se alfa ou censura. Que o ter feito. Pronto. Pronto. Obviamente. Com. 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 Com a dimensão própria. Assim. Enfim. Joveu. Não é. Não é. Saberemos. Depois nós nunca saberemos. Como é que nos reagiríamos. Será que algum de nós. Nunca deitou um papel para o chão. Será que nós. Não. Sabendo que não deve fazer. Ou outra. Outra questão. Que. Que. Me soltou alguém. Que depois se arrepende. Que depende. Obviamente. Da. Da escala. Mas eu acho que essas duas coisas. Por um lado. É essa teoria da. Da. Da história. De um ressentimento. Do outro lado. É que nós. Não somos só. Bem ou mal. Somos bem ou mal. Isso. E depois. Só para terminar. Temos uma história recente. Três milhões de anos. Três milhões de anos. Portanto. Estamos muito perto. Da barbárie. Não é. E o nosso. E ela. E ela. E a nossa história é feita. Toda ela. É. Sublinhada. De barbárie. Sim. Está. Nós é de memória coletiva. Desde a pré-história de hoje. São os géneros. Esse é o nosso período. Em que somos estabilizados. É muito curto. Comparado com. Até do período. Do barbárie. Temos cá. Três milhões e meio. Do final sábado. 60 milhões. Pois. Pois. Mas em relação a isso. Do ressentimento. Aqui. Nesta situação. Nesta cidade. No momento em que eu estive lá. Era um local privilegiado. Perceber isso. As pessoas. Não acabaram. Estavam a sair. Uma situação. Eu estive lá. Com pessoas. Tinham. As familiares mortas. Os governantes. Tinham acabado de sair. Do estado islâmico. Indo por cima. Desde que. Então. O estado islâmico. Foi parte da cidade. Que esteve em guerra. Durante mais tempo. O reparto oriental. Começa a libertar mais tempo. O ocidental. Esteve mais. Quase. Uns meses. No meio ano. Ainda. Com combates. E os dirigentes. Do estado islâmico. Nos últimos meses. Como sabiam. Que provavelmente. Há uma combate final. O que haviam de ser deputados. Iam. Estaminando os inimigos internos. Digamos. Que vieram. Antigos polícias. Pessoas pequenas. Partizantes. Do. 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 Guava. Ela mostrava a contar isto e a contar com todos os criminosos que nós fizemos. E a forma como ela me disse depois que agora ela ia brigar-se. Ela sabia onde viviam as pessoas que a familiaram, o estado de Islândia. E ela agora vai lá brigar-se e vai matar-os todos, incluindo, ela ficou muito isso, incluindo as crianças. E dizia-lhe, principalmente as crianças, eu vou lá e vou matá-los. Era uma mulher dizendo isto, ela disse-lhe isto de chegar outras vezes. Estique e matar as crianças, o nível de ressentimento que fica nas pessoas, quer dizer, matar os filhos. E isto é o que faz com que umas guerras de origem a outras, não é? Porque esta população, a situação agora pode ter ficado calma, podem ter acabado com o estado de Islâmia, acabaram de ficar pedindo, mas estão libertados pelo menos. Mas o ressentimento está lá e à próxima oportunidade, que eles podem vingar-se, ainda por cima as pessoas identificam depois inimigos, muitas vezes são fictícios, não é? Agora acham que são os sunítas. Os sunítas acham que os maus são os sunítas. E qualquer sunita, não tem nem culpa nenhuma, é culpado porque é sunita. E é culpado porque fizeram os pais e os outros sunítas, mataram os meus filhos. E, portanto, ao primeiro preto, a oportunidade, muita gente vai e o ministro, com a força de qualquer... A grande matança dos judeus em Lisboa, no século XIV, no século XIV, com a discussão lá, quando estava lá a dizer, daquilo que se ouvia e tal, havia pessoas que garantiam, e há relatos de pessoas que garantiam, relatos de vítima, 14 relatos de contraste, que garantiam que os judeus tinham eliminado os poços. Sim, sim. E que, portanto, a vida de eles... Claro, qualquer... Correm rumores... Mas hoje em dia é igual. Exato. Para se provocar uma guerra, ou... Tal como os americanos passaram aquelas histórias que eram mentiras, a história não foi a entrar no esquinto e tal, ao nível também de uma cidade, que circulam rumores, que foram esses e aqueles... As coisas mais incríveis, eu não acredito, as coisas mais incríveis e inacreditáveis, para justificar depois as matanças, as vinganças... Exato. 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 Sim, é. A parte psicológica... É, portanto, de cima... Ele viu aí, por muito a virar, a ser uma mulher, e frisou, uma mulher, diz, é que é que irá matar as crianças. Ela não queria fazer mal às crianças, precisamente por ser mulher. É que ela sabia que a maneira de afetar os adultos... Para dizer isso? Não, era matar os filhos. Ah, sim, sim. Porque não há nada pior que uma mãe do de matar os filhos, não é? Claro, claro. E ela não queria fazer mal às crianças, digo eu. Mas devia fazer, ou seja, esse sentimento de vingança sobrepõe-se ao próprio amor que temos crianças. Claro, sim, mas ela não queria atingir as crianças, ela queria atingir onde mais doía às pessoas que fizeram mal aos filhos dela, não é? Sim, sim, sim. É o problema. É, mas mostra como esse sentimento de vingança é mais forte do que tudo, é fortíssimo. E, portanto, leva as pessoas depois a cometerem actos e a aderirem em movimentos e a coisas... Sim, isso. Mas isso passa-se a entender nas coisas mais pequenas. É assim. Mas passa-se a entender nas coisas mais pequenas. É assim. Mas passa-se a entender nas coisas mais pequenas. O que é isso? O que é isso? Eu acho que é mais fácil cair no mal do que no bem. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? O bem implica cultura, educação, uma civilização, regras, aprendizagem, sabedoria... Ou não. O bem implica isso? Ou não. Ou não. Não necessariamente, claro. Não necessariamente. Ou seja, pode haver tudo isto? Claro. Era um músico. Era um músico. Era um músico. Era um músico clássico. Ele gostava de crianças. Sim, sim, sim. Era um músico estafelhado. Sim. Portanto, isso, pronto, não ocultou, mas, como dizem os franceses, também é um pintor, não é? Não olhava para nada, não é? Não era fácil dizer, não é? De qualquer modo, ele tinha sensibilidade artística, não é? Não, sem dúvida, e o que há mais é? Por isso, isso não tem nada. Isso não tem nada. Não, eu acho que tem nada. Ou seja, não no sentido individual e no sentido político também. Uma sociedade tem que se cumprir só com as democracias. Também acho, tal como eu acho que o mal é mais natural, digamos, a barbárie também é mais natural o musulmano. A democracia não é espontânea. Isso é uma coisa que, claro, mas agora estou lá mais uma vez. Eu fiz vários trabalhos com os imigrantes legais que vêm da África e atravessam os produtos hidráulicos para a Europa. E houve uma altura, que há uns anos que eu escrevi também um livro sobre isso, em que estive a viver numa floresta, nos Andores de Perenja, onde viviam 75 mil africanos que vinham da Nigéria e assim tal. Tudo quanto a partir de países em África vinham e ficavam ali, acho que perto de um olhar para poderem passar. E viviam ali, numa floresta, dentro de uma espécie de autoridade, pelo contrário, eram furtigados e perseguidos pela polícia e a barrerina, que viviam ali que se auto-organizar. Eles próprios espontaneamente, porque eram muita gente, então criaram as próprias estruturas, chefes, líderes, regras, etc. Aquelas pessoas, que estavam todas numa situação má, precária e de vítimas, que viviam ali isso para enfrentar os perigos comuns, a forma como eles se organizavam era terrível com os povos outros. Terrible. Aliás, eu fiquei naquele salto e pensei que isto, devia estar aqui algum antropólogo para estudar isso. Não é mais apenas eu contarei uma linguagem científica para estudar como é que uma sociedade espontaneamente se organiza. Pessoas que, nós podemos pensar, eles têm mais interesse, era mais do interesse deles organizarem-se de uma forma justa entre eles ou não. Mas eles concluíram que não, a forma de eles se organizarem é altamente injusta. Os mais fracos eram espancados, eram mortos, fosse possível roubar-lhes o dinheiro. Eu, quando a primeira vez que fui lá, conheci um rapaz, que era o Benjamin, um nigeriano, foi o primeiro que o conheci, pois ele teve acesso aos outros todos. E eu então, a primeira vez depois que fui lá, levei roupas, as coisas que eles precisavam, medicamentos, roupas, quando fui lá visitá-los. E levei muita roupa, muitas coisas, dei ao Benjamin, para ele dar à comunidade, e dei a ele, que era o meu amigo, uma ilusão de papel, o meu, que era meio usado, várias coisas, e dei a dar coisas a ele. A vez seguinte que eu lá fui, o mal cheguei lá e apareceu o chefe com o meu blusão, de papel, pareceu, chefe é a primeira coisa que fez tão rolar o blusão ao Benjamin. E o trabalho de tudo, o Benjamin ficou sem nada, e os chefes, simplesmente, a eles, a roupa toda. Ou seja, espontaneamente, eles organizavam-se de uma forma extremamente cruel e injusta. Portanto, eu também acho que também nas comunidades humanas é preciso uma história, uma academia para uma pessoa construir uma sociedade minimamente justa. minimamente, como são as nossas, não é? Que é uma coisa muito precária também. A qualquer momento... Isso é, eu já falei, eu já falei, isso vale, ou exagero. Nós chegamos à conclusão que as literaturas são melhores, porque obrigam as pessoas a portarem-se bem. Não, eles estão melhores, mas são mais naturais, diga-se. Ou seja, é para entender. Não, é isso que eu estava a dizer. E vamos entender o que vem, vamos dizer os próximos. Falamos aqui, as pessoas não tem. Portanto, é a maneira de ver os líderes que obrigam os outros a portar-se bem, a ser bonzas. Ou seja, responsabiliza as pessoas. É uma opinião. Vamos lá. Não, na minha opinião, não é que eu gosto dos ditadores. Mas eu estou a dizer que isto, muito facilmente se cai nisso. E a primeira dificuldade, os jovens agora, o que está a acontecer na Europa... A Rússia, por exemplo. A Rússia, na República União Europeia, na Colónia, na Hungria, o que está a acontecer com os jovens numa deriva para o autoritarismo. A primeira dificuldade, as pessoas abdicam da liberdade e da inclusão da segurança. Ou seja, a democracia é um problema difícil. Mesmo para cada cidadão é difícil viver numa... Porque a pessoa é responsável pelos seus atos, a pessoa tem que se fazer comportar-se, tem que responder para aquilo que faz. Numa ditadura que não se escrava. Sabe quando foi a libertação de escravos nos Estados Unidos? Houve um grande movimento, uns anos depois, de escravos voltaram. Entregaram-se aos donos e não levantavam a liberdade. E o que é que acontece com as pessoas? E o cidadão está toda a... passa a... Sim, sim, sim. Mas muita gente não conseguiu viver a liberdade, porque não estavam habituados. E entregaram-se aos donos para viver com os donos, porque tinham medo, porque estavam riscos, assim, sentimos mais inseguranças. Não, então, isso é bom. Estão a dizer que isso é uma coisa que nós... Ou seja, a democracia temos que perguntar por ela todos os dias. Tal como o bem, para nós como indivíduos nos comportarmos bem, também temos que perguntar por isso todos os dias. Muito facilmente a pessoa cai na... Mas isso são comportamentos que eu penso que bonitos. É... Ah... Poder... Poder os dias. Mas por... Desculpe, Dr. Pedro, por favor, diga. Eu só queria perguntar-me... Isso é mais uma guerra religiosa. A forma como os unitas, os xitas, se perspectam de não. Um vigilado. É isso, não é? Nós temos muitas... Mas não é um ponto de tempo de guerra, atenção. Os xitas e os unitas vivem em página dos cíticos, durante séculos e séculos e... Não tem necessariamente que estarem que erros com os outros. Então não é só um problema religioso, ou que ele... Ou que ele está islâmico... Ou... Ou... Ou outro lado. É... É muito complicado. Eu não sei explicar nem o que é isso. O que é que motiva os... Não sabes, porque... Se mal é... Neste namoro, xita-se... Não é... Não é... O partido dos unitas ou dos xitas? Ah... Depende. Se eu for xita, digo... Ou... Ou os xitas... É lógica... A grande diferença entre eles é precisamente isto. É que... É... Diverge em relação a quem são os verdadeiros herdeiros... Da... 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 Da religião, não é? Os xitas... Digamos... Agora... Agora repare... É uma dinástica... É... A família... Os sobrinhos... Os primos... O profeta... É que deve ser o herdeiro... É o Ali... Enquanto os sunitas... Isto sim... Isto sim... Isto é o suficiente... Para... Bem... Entre os... Entre os cristãos... Os deus... Houve guerras religiosas... Não houve guerras religiosas... Não houve guerras religiosas... É igual... Não houve guerras religiosas... É sempre... Em nome de Deus... Se fazem grandes guerras... É... Em nome de Deus... No caso é que seja a verdade de motivo... Exatamente... Em nome de Deus... 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 É verdade... E isto é fabuloso... É... Quer dizer... Nós na Europa... Já passámos por tudo isso... Desde os santos... Os santos católicos... Na Irlanda... Ou... A Guerra dos Trinta Anos... Sim... Sim... A Guerra dos Trinta Anos... O... 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 norteatéis... Que Deus... Se fazem isso... Que quem os bumbum alright... Abriam ... Que ninguém tem mais nenhum... Mas... Não tem mais nenhum... O... Mas... Lá News... Não é... Não fez nada de feito... Descarsa... Não fez nada... Agora não é... Não é? chamado... Ah... Ora... Se ele disser que o maior partido dos sinistros, os pobres suministros diziam que o Partido da América era o culpado. Agora, o que é que... Agora, o que é que... Arraste-se para o motivo, para o método teórico, da divisão das duas... Sei que um indivíduo chegou no Ocidente. O indivíduo cubre. Um indivíduo que tem de ter uma compreensão da vida, que vai além das crenças, e que volta para... lá, para o Estado Islâmico ou não, e que vem capaz de fazer essas barbaridades todas. Mas muitos são os homens ocidentais, que nem sequer são os humanos. Se converteram à pressa num dia. Mas muitos. Milhares de jovens. Alguns portugueses. Estes que vão, a pessoa vai de um resto. O que é que faz essa pessoa? Estes são homens dirigentes. Estes vão... É moda. São personagens. São personagens. Há um personagens, mas das ideias da ideologia. Sim, são personagens da ideologia. Porque há pessoas que, de facto, acreditam. Há pessoas que combatem porque acreditam. Sim, sim. Essa é a ideia também que todos combatem por interesse. Não, não. São personagens, não. É um protesto para combater. São personagens. São personagens. São personagens. Mas havia... Mas havia a vida assim por um hotel. Eu também... Eu também entrevistei cá essas pessoas. Mas há algumas pessoas que estou a ler. Esse é a parte porque é muito presonçoso. É muito bom. Sabe, escreveu, mas... Mas esse é a parte porque não se pode encaixar em nada. Ah, não. Claro. Mas havia aqueles que eram os intelectuais. E havia outros que eram os operacionais. E o que eu achei era que os operacionais adotaram aquela ideologia para matar. Ou não, adotariam a ideologia de sinal contrário para matar. E há casos de alguns que passaram de um lado a outro. Era o que eu ia dizer. Há casos de alguns que passaram de um lado a outro. Sim, sim. Portanto, isso não quer dizer... Eu conheço um, que era um tipo que era chamado Condeco. Condeco, quero termina certo. Os anos 80 é um grupo de extremo direito. Grupo de Defesa da Civilização Oceana. Sim, sim. Sim, sim. E este, no segundo, eu decidi, ele disse isso. Ele disse que estava vivo aos gestos. Ele, a certa altura, foi integrar-se a fazer providência e dizer se eles trouxeram o carinho lá. Então, estava dando para a bomba, não é? Lá, sei. Claro. Obviamente. Era mais ou menos a diferença. E íamos para partir. Claro. Eu estava a falar dos homens, das mulheres, não sei o quê. Que batem. E também é a minha experiência profissional. Aqueles que batem na primeira, que podem ter 10 que batem sempre. Portanto, isto... Por exemplo, custa é começar, não é? É, pois... Não custa, não. Custa é parar. Custa é parar. Custa é parar. É, mas se pode, de certa forma, aplicar isso ou o que se passa em toda uma sociedade que se entrega a práticas violentas. As pessoas muito facilmente aderrem. Não há ninguém com o contexto. Isso é muito chocante. Mas... Também aderir ao bem, acha que não. Também podem aderir ao bem e aderir ao bem, acha que não. Também podem aderir ao bem e aderir ao bem. Claro, aderir ao bem. Mas aí nós tendemos a achar que isso é normal, não é? Ou seja, porque nós temos uma visão normativa da vida. Sabemos o que é que devemos fazer. Mesmo quando não fazemos, achamos que... Sim, devemos fazer. Não acha que o normal é a normalidade? Não quer dizer, acha que o normal não é a normalidade? É normal aquilo que nós achamos que deve ser, mas não é necessariamente o nosso comportamento. Ou seja, as pessoas facilmente... Quando não há ninguém a obrigar as pessoas a fazerem o bem, as pessoas... Enfim, rasvalam um pouquinho, pá. Quando respeitam... Não acha que o normal, assim, quando não tem ninguém a ver, a gente vem aos corpés... Eu não diria que somos todos nós. Eu acho que não, não. Mas é preciso uma formação pessoal, sólida. O homem é muito mal e eleitoral. É muito interessante dizer isso. Porque também essa definição do que é o mal e o que é o bem, que são as definições... Que é um homem mau e um homem bom, não é? Ou seja, o que eu diria é que nós comportarmos, pelo menos, de acordo com os nossos próprios padrões... Que é o que achamos que deve ser, não é? Os nossos próprios padrões do bem. E isso é algo difícil, não é? E que é preciso muito trabalho de organização da sabedoria para o conseguirmos. Tanto a nível individual, como coletivo. Uma sociedade... Quer dizer, aí numa sociedade é fácil definir. Porque é o bem e o mal. Uma sociedade é melhor se respeita os seus cidadãos. Não há minorias que são exploradas, que são injustiçadas. É muito fácil de ver. Uma sociedade em que, por exemplo, estava a população das mulheres, são sistematicamente exploradas, ou ostracizadas, tratadas como seres inferiores... A sociedade, não venham dizer que isso é uma questão cultural e temos que as respeitar. Não. É uma sociedade imperfeita, não é? Para mim, isso é muito claro. E mesmo para mim como jornalista... E aí é interessante que há um bocado esquecendo de outra questão, a outra parte do que falou, de que nós temos... Nós somos, não isto ou aquilo, mas isto e aquilo, não é? Ou seja, nós temos em nós um pouco de tudo. E isso, para mim como jornalista, é fundamental. Porque eu tento compreender o outro. Sempre. E compreender o outro é tentar ver aquilo que deu em mim. Mesmo num fascínero. Eu entrevisto um fascínero, claro, do Islâmico, um Janjahuid, no Sudão, que eu estive com eles, que são os autores daqueles massacres. E eu tento compreendê-lo, não é? Eu não vou condená-lo a partir e este é um criminoso, interessante. Não. O juiz estava a fazer isso, mas eu tento compreendê-lo de um lado humano. O seu juiz não pode condená-lo a crime nenhum. O crime é de tanto tempo. Pois é, pessoal. Claro. O juiz trabalha com provas, etc., com os seus métodos. Mas depois de decidir, concluir, com todo o seu alcance, para descobrir a verdade, que a pessoa é culpada daquele crime, a seguir até pode compreendê-lo. Até pode achar que no seu papel varia o mesmo. Tem um contato, não é? Pronto. Mas eu, como jornalista, não. Não tenho papel de contato. Então, de compreender e tentar trazer para o nosso lado aquilo que ele descobriu no seu lado. E nos outros. Isso implica eu ter uma admissão, no fundo, de que eu também tenho em mim um pouco aquilo. Mesmo das coisas piores. E, portanto, não rejeitar. E fazer uma distinção que não entende. Eu e o outro. E o outro é o estranho, é o mau, é o que não seríamos. Mas não juiz. Um juiz faz isso. Ou melhor. Um juiz que se preze não faz. Faz tudo o que faz. Faz tudo o que nunca faz. Faz tudo o que nunca faz. Compreende e tal. Só, só. Como é óbvio, uma coisa mal também julga mal. Dizeste um pouco que fez mal, não é? A sua diferença entre um juiz é que o juiz escreve. Condena. Condena. E também o condena. Só que a sua profissão... Não, mas não é a primeira pessoa. Vai na presença não se for. A sua profissão não é uma pessoa. Não, vai dizendo é essa de ponto. Não é uma pessoa. Nem com nada, não é? A sua profissão é contar o que se passou, o melhor que pode, o estado e dentro dos férios. Dizmente, da mesma nacionalidade. Não é? Já me dá para as palavras. A pessoa pode, ou seja... A perspectiva é diferente da rejeição. Se a pessoa tenta... Haja um início, por exemplo. Que acha que há certas pessoas que não se entrevistam. Não merecem sequer essa... Dar-nos essa confiança. Ou seja, não são pessoas que nós precisamos respeitar. Eu também acho isso, não é? Certo. Pessoas que eu não respeito e que eu não entendo. Uma pessoa, por exemplo, que eu acho que não vai dizer a verdade, vai mentir. Ele não a entrevista. Se não a entrevistar, não dizer que as entrevistas... Há que alguns jornalistas fazem e peço... A pessoa está ali só a condenar o... Há grandes uma visão, por exemplo, se é muito agressivo. E a pessoa está ali... Parece que está à prova de ter me entrevistado. Eu acho isso um absurdo. Eu não respeito um entrevistador, mas é uma entrevista. Sim, entrevista é muito respeito. E, portanto, tudo a ser um bocadinho de dias de respeito e não me mostrar a condená-lo. Pior, não é só falar que é uma maneira muito pior de... Não, mas há as revistas que acham que uma pessoa, sei lá... Um dirigente que está vigilando ou um criminoso não merece ser entrevistado. Eu não faço uma entrevista a um criminoso. Eu acho o contrário. Eu faço uma entrevista a um criminoso. O que posso fazer? Eu tento compreendê-lo. Isso não significa justificar os seus hábitos não é um crime criminoso, não é? Mas, como jornalista, daí a dizer que tem essa diferença em relação a um juiz, não é? Apesar de que as suas funções são diferentes, mas, mesmo como jornalista, há um tipo de atitude que é errado na cabeça de um outro. Tem a ver com isso da pessoa... E o juiz também. A discussão que é um e o juiz é outro. Mas, na verdade, tem tudo igual. Sim, verdade. Um juiz por estar ali em cima. Não deixa de ser um homem. Um homem é neste sentido agora. Como a gente tem de ser um homem e uma mulher, eu não digo. O homem sempre foi. O homem sempre foi a humanidade, não é? E não é agora para causa de termos de ser... Homens de aqui em casa têm de ser homens, mulheres, crianças, papagaios... Mas qual é a sua área de trabalho sobre a pessoa? É a juíza, por exemplo. Pronto. E acho que é tudo igual ao jornalista. A sua posição é informar, a nossa missão é formar uma pessoa o quê? Pronto. Pronto. É tudo igual ao jornalista. A função de um juiz, de um jornalista, é diferente. Não é mesmo, certo? Sim, está bem. Não, eu vou julgar pessoas e... Ah, eu estou a... A gente não vai precisar que eu não posso julgar pessoas. O Brasil não. Não, mas está lá, não. Não, mas está lá, não. Sabe, sabe... Eu vou julgar, julgo, mas não condena. Não manda a proposta. Eu não sei que são como é responsável de jurar. Já não vou ser jurado. Não sei. A gente está jurado. A gente está jurado. Sim, sim. E sabe, a primeira condição, sim, é quando uma pessoa ser jurada. Uma pessoa do público ser jurada, sabe? Não teve uma verdade, não estou acusando ele. Não vou. Isso é uma condição? Sim. Não estou acusando. Não sabia que não estava acusando ele. Há muitos anos que não... 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 Não faça juramento jurado. Mas diz, há algumas... A jurada só julga quando está jurado. Não julga quando está jurado. Sim. Mas é uma pessoa do público, ou qualquer pessoa pode. E depois vai saber as incontatibilidades como se vai ao juiz. E o... Uma das incontatibilidades de um jurado, vai ser também a pessoa jurado, para julgar-lá-lo ou lá dos juízes. Não. 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 Assim você não foi preocupada em perguntas, mas você please saber, sobre este intuito eu estava em perguntas. Eu penso que estamos num ciclo desses, quer dizer, vamos ir para um mundo mais utilitário e depois vamos voltar... Eu explico isso na seguinte... Ele estava, digamos, impoente perigo dos pensamentos da Inglaterra Editoriana. Mas é muito interessante esse vídeo, se você não leu... Está bem, está bem, obrigado por assistir. Muito, muito, muito... Primeiro, pelo reino do Moradão. Obrigada. Ao sempre terminar, gostaria de dizer-me, porque eu sei que já quisemos, mas é muito feliz de ler os seus livros. E, particularmente, por ler aqui uma casa em Monçol, para os que tiveram, viu o que ninguém quer ver em muitas dessas situações, está a se sentir com esses livros. Isso mesmo nunca foi tomado por esse sentimento. Ou, pelo contrário, servir para ficar mais alerta, mais desperto. Claro. Para um jornalista ou alguém que trabalha nessas circunstâncias que não tenha medo, é um perigo para si próprio e para os outros. É um perigo mesmo, por alguma razão, mas temos medo. É um instinto particularíssimo. E nestas alturas é que, de facto, ele é útil, é que ele mostra o que vale, não é? Porque, muitas vezes, além da razão ser importante, a tal como eu falei, porque há um bocado de avaliar as situações e manter o sangue frio, para pensar bem, pesar, ponderar, provas e contras, etc., formar uma decisão sem ser movido por emoções, mas a própria instinto, às vezes, ajuda-nos mais do que a própria razão. Portanto, há coisas que eu não vou ter medo, vou ter o pressentimento de criar estas coisas. Há certos momentos, certos sinais, e quem é que os momentos estes instintos já aprendeu, é o que eu também sempre se desenvolvo, que certas coisas não são bem, ou fazem-nos um mal-estar às vezes inexplicável, e, sei lá, há muitas vezes, há muita gente, por exemplo, muitos jornalistas, que eu conheço, que falam muito nisto, também assim, que é, o que me dá muito silêncio, geralmente, é de desconfiar. Geralmente, num sítio onde houve uma confusão qualquer, ou guerra, ou humor, ou manifestação, ou um conflito qualquer, e, de repente, está aqui estranhamente calmo, parece qualquer coisa, está tudo bem, está tudo calmo. Geralmente, há que calmo demais, é porque, isso é uma coisa que não se explica, sei lá, é um instinto aí que, só que trabalhar, não é? Mas que nós devemos usar, o medo, não muito doido, doido pelo contrário, o medo é, é importante a pessoa ter medo, e não fazer coisas porque tem medo, quando vê-se pelo medo. Parece que tem medo, a resposta é muito. Bom, muito fico a dizer, mas, sei lá, que é uma casa em consumo, os últimos dias gostaram de nos ler, ou uma organização objetiva, qual? Muito obrigada, uma vez mais. Muito obrigada também. Até breve. Obrigada. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.